Então, Sr. Brilhante... Esse plano de guerra não é campanha, né? Então, Sr. Brilhante. Joga campanha com Sr. Brilhante. Na pele de Celebrimbor, usa o poder do Um Anel e desafie Sauna pela dominação de Mordor. Vamo lá. Mestre, que brilhante! Quellebrimbor na série, tadinho, não faz nada. Acho que se ele falou 10 palavras na série é muito, velho. A Terra-média corre grande, Pedro. Olha a Galadriel, linda, maravilhosa. Mostre-me. Meu espelho mostra muitas coisas. As que foram, as que são, e aquelas que talvez venham a ser. Algumas coisas jamais virão a ser. A menos que aqueles contemplados nas visões desviem-se do caminho destinado a prevenir-se. O Senhor do Escuro possui um Um Anel. Se eu não me opuser a ele, toda a Terra-média sucumbirá. Tenha cuidado, Mondebra. Se derrotar Sauron e tomar para si um Um Anel, pode se tornar algo muito pior. É... Senhor, brilhante! Não parece brilhante para mim, com fundo preto. Ah, agora está brilhando. Agora vamos ver, deve ser do Sauron do bem com o Sauron do mal, hein? Continuem caçando o Elfo. Não o deixem fugir. Falhar é morrer. Como ele escapou do Senhor do Escuro para começo de conversa? Não te interessa. Pare de fazer perguntas e fique de olhos bem abertos. O Anel da Visibilidade é do Senhor do Celebrimbor? Não, é do Sauron. O Sauron só enganou ele para fazer o anel. Na verdade, o Celebrimbor fez todos os outros anéis e o Sauron fez um anel escondido. O Nexon é um anel. Ainda assim, no Um Anel tem uma arma que poderia reforchar meu destino e iluminar o caminho através das trevas. Ali está ele! O Um Anel é bem brote, mas ele é foda? Eu não acho não. Eu acho ele foda, velho. O Anel que você controla todos os outros anéis, velho, é foda. Cara, os anéis dos elfos têm poderes elementais. O dos anões não sei os poderes deles porque os anões quase não chegam a ser influenciados pelo poder do anel por causa da ganância deles e porque eles são feitos para resistir a essas coisas da Terra-média. Então não acontece nada. E o dos humanos eu acho também que não dá nenhum poder específico, velho. Não sei se tem que especificar o poder de cada um. Para ativar o poder de um anel, pressione LR. É o rage do Kratos. Quando ativado, um anel desacelera o tempo. Você ganha bem invisibilidade, flecha de fogo e execuções ilimitadas. Além disso, a imunidade dos capitães é cancelada. Tá. Agora estamos jogando um jogo de guardagem. Com o elfo, pica, tá? Não é o Talion criado, é o cara que existe na lore, que é foda. E realmente faria tudo isso aqui que eu estou fazendo. Pelo menos parar o tempo, né? Mas é foda. Celebrim por esse elfo aqui. Maior que a morte. Destes Uruks, eu forjarei meu próprio exército. Assim como o Senhor do Escuro torturou e corrompeu os elfos, eu os redimirei pelas chamas. E eles serão meus! Olha lá, o Sauron do bem. Marca sombria, LTIB. Enquanto eu mirar em um alvo, por usar a marca sombria. Não seja detectada. Porra, velho. Não pode usar o foco espetacular enquanto eu uso o arco. Tem forma de desacelerada enquanto você merece os disparos. No entanto, você pode posicionar RT para disparar uma flecha mais potente. Você não precisa mais carregar seus disparos para obter o máximo de dano. Oh, que maravilha, hein? É, o bicho bom é super caralho. E essa vector sai nossa. A arma que você受ere tem também. Marcar com o clarão... Pega queste cani imitamente. Acertei a gente. Tá de sacanagem aí, sacanagem. Não pegue demais para matar gente. Não pegue demais para matar mais. O que está fazendo? Está bêbado. Tem capitães aqui? Temos. É, de fato, o elf é bem veloz, mas não a ponto de parar o tempo. Os anões humanos foram feitos junto com o Sauron, porém os anões tem resistência e controle ao Sauron e a passagem para o mundo invisível. Porém os anões humanos são iguais do pacote de poder. Se não me engano começamos o segundo jogo com esse anel. Eu lembro de ter aquele medidor ali. Igualzinho. O capitão disse que era para pegar uns escravos e começar a cavar. Minha ordem é fazer uma pilha de lenha. Pelo tamanho do buraco que nós cavou. Quando tu luta, o que é que tu peça para ficar forte? Que prazer! O que é que ele brimbra que ele fez os anéis, João. Inclusive um dos anéis lá que está com os elfos, que está com o Gandalf, é o de fogo. Pra quem se lembra, no físico do hobbit ele acender as pinhatas lá, não é poder no Gandalf não, é o anel que ele causou. Porco elfo! O que acha que vai conquistar aqui? Você é só um ladrão sujo! O grande poder pertence ao Senhor do Escuro! Eu quero ver se ele vai continuar sendo o Senhor do Escuro quando eu acender a luz. Eu quero ver se ele vai continuar sendo o Senhor do Escuro quando eu acender a luz. Me dá pra frente! Que humilhação! É, mas no que você veio nisso aqui? Mas beleza! Você vai se afogar no Oceano de Ódio dos Zurok, seu Monstro Elfo! Seu Monstro Elfo! Então, fora quem fala. É literalmente o Sauron. Eu acho que esse aqui é um método de... Ah, não. Eu ia falar que ia ser um bagulho da guerra no segundo jogo. Tipo um prólogo, mas acho que... É só pra fazer essas torres desde que... Mão de prata. Ousas permanecer em Mordor. Sonhas desafiar-me. Mas falharás. Teu espírito não verá jamais os salões de mandos. Sem o Um Anel, você não é nada. Vou destroçar Baradur e reerguer Eregion sobre suas ruínas. Liberte minha família e permitirei que me sirva... Arauto dos Dons. Invocar seguidores. Pressione a esquerda para invocar únicos marcados que irão ajudar os da batalha. Até cinco únicos podem ser chamados para ajudar. Se eles morrerem, você poderá invocar os substitutos. Se o capitão marcados estiver na sua área, ele será invocado. Então, aparentemente... Essa campanha inteira é pra... Justificar a criação das torres... Que a gente usa pra dar fast travel na campanha principal e na outra. Ah, o que tá aparecendo. Um Draug. Um Draug. Mas só pra comparar essa roupa aqui do... Do Kelly Brimbor com a roupa que a Galandria usa na série. Pra ir pra batalha. Ela tá usando uma full plate. Tenho uma full plate... Tipo, você olha pra... É uma full plate... A dele aqui parece que é uma full plate. Mas é uma full plate muito mais do que tem a baleada. Que ela não parece ser pesada, tá ligado? Pequenos detalhes de armadura que dá pra... Notar na série. Assumo o controle da região e construo uma torre de forja para desafiar o Senhor do Escuro. Defende suas máquinas de guerra e derrote o capitão local liderando a área para seu exército. Devolva-me o que me pertence, traidor. Eu ensinei-lhe tudo. Sem mim, você não é nada. O anel jamais servirá a ti. Para cada instante que resiste, tua família sofrerá. Silêncio, ludibriador. Eu forjei os anéis. Eu elevei à perfeição um anel. Você se curvará diante de mim. Silêncio! Silêncio! Ah! 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 Sai, desgraça! Como subir? Ah! 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 É praticamente o cerco do terceiro do jogo, só que uma escala menor. Porque no segundo jogo não tem aria de terceiro, nada. Ah! 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 Oxe, meu ariate é o ariate dos... 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 dos caras usam para invadir Minas Tirith, velho. Ah! 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 É o olho do Sauron que está me olhando ali de longe? Tô! Me! Tô! Tô! Ah! 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 Actually, I'm ping-pong Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele será aprisionado. Deberto os seguidores Uruk. Vá você ter um sinal de uma Coz. Vai acender um sinal de um fogo. Por que fez isso!? Deve ter se mortado. Espera que está ali! Se viu aqui... As que vergonha é ficar amarrado com o cara. Agora posso ouvir uma forte de perfeita. Isso aí! Vai lutar. Sai da frente, pô! Acabou! Eu prefiro uma fantasia medieval, com certeza. Sem nem pensar muito. É isso! Acho que eu vi uma coisa... Quando eu achar o Uruk que me amarrou, vai se arrepender de não ter me matar. Não escutei uma coisa... Esses Uruk estão todos blindão, né? A parte que a gente enfrenta nas outras campanhas está todo mundo blindão. Vai se apresentar, vai se apresentar Vai se apresentar, vai se apresentar Vai se apresentar, vai se apresentar Morre Morre, morre, morre Morre Mais uma O língua É Outro Seu Fermi Você deve ser tão fraco quanto qualquer outro Morre Belirosa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pra namorar, esse cara de uma sendo chato Puta merda, amigo Sai daqui Mais chato que os capitão Vamos ver Que beleza Você não vale Os arremões que deixaram em a lâmina Vai embora? Esse que é comprometimento com o Sauron O cara vai embora Tchau tchau Todo mundo sabe que o verdadeiro capitão tá aqui né Esse cara de desgraça Quem é você, amigo? Deixa eu ver do que tu é capaz Ok, vamos ver então Nossa É isso É foda Tafareeeel Sai E eu caí de novo Olha o que ele acertou, velho Não tinha nada aí Eu vou levantar o que ele queria me atacando Na moral, velho Mas eu não sei o que tá acontecendo Eu não consigo sair daqui, eu tô preso Ai meu Deus Tafareeeel Puta merda Lá vou eu de novo Ah Levarei todos os meus inimigos à morte Eu morri pro bingu ainda Caralho Eu usei o negócio pra converter os caras Ninguém foi convertido Rapaz O bingu tá foda, tá? Não Eu não sei Seu poder agora está unido a um anel Esta é a sua maldição Que o condena a uma não vida Calma aí galera, dá uma segurada aí Eu tô sem nenhuma runa Aqui também tá difícil né Seguir uma disputa adicional de última chance Não Dando um S contra o capitã Sim Incindir a espada Sim Efeito da moral Efeito da moral Qual a testemunha morte no capitão Dá Brutalizar ultimamente causa do terror adicional Esse aqui é bom Agora tá valendo E aí Beraldo, boa noite Agora tá valendo de verdade verdadeira Agora tá valendo de verdade verdadeira Este chefe ousa acorrentar meus seguidores Ninguém além dos meus inimigos será aprisionado Nunca mais Tem que ir pro posto de Hilton Ah Tem um distante Lula 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 Hordas mal, senhor elfo bom, senhor escuro mal, matar bom, seta para o traitoral. Parado! Ah, é bem curtinho, Beiraldo. A campanha principal é menos de 8 horas. Coisa da minha cabeça. Com as DLCs deve dar umas 12 horas, acho que até menos, umas 11 horas. E aí? O que foi? Assim mesmo? Você! 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 Eu! Eu! Vejam seus vermes. Minha morte impede esse Pelimole de voltar. Ele vale 10 de vocês, Uruks inúteis. É o Pingu que me matou, velho, exatamente. Essa vez? Bonito, quero ver eu fazer de novo agora. Eu lamento, não por mim, mas pelos Uruks que você matou. Assassino! Ah, pronto, é Warwick pacifista. Ah, escondido. Perca sua mente! É... Não é formação aí, velho. Taca, o imortal! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa boa. Você viu aquilo ali? Vamos pra batalha! Pelo senhor Brilhoso! Senhor Brilhoso! Pelo senhor Brilhoso! Pelo senhor Brilhoso! Persegue, Annie! Esse cara aqui é um general que eu lembro Opa Esses armas que se danem, você vai primeiro Então ele é um mestre do combate Ótimo, então, se comenta Será a hora de você conhecer o pessoal Ah, tá bom Tá mandando de nada essa porra Manda que a distância Só parou que eu levanto ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas essa madeira é muito bugada Tem que pisar fora dela O que eu estou fazendo bosta Estão distraindo-os Peraí essa madeira Eu vejo você Eu vejo você O caçador O caçador O caçador Vai chegar um dia Vamos controlar os orcs aqui Para liberar os orcs E nesse dia Meu Deus O caçador Vamos lá Eu vejo você Queita Toca O caçador O caçador da Que que foi isso? Você já morreu Na moral... Tem 50 orcs me olhando aqui, sem fazer nada. A gente tem... O que eu tiro a imunidade? Universidade elfica? A gente já tem todos os ataques desbloqueados. Bom, bom, bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só um idiota. Não me eliminaria. Eles vão pagar. Ah, meu Deus do céu. Deixa o pé fodas. Ainda viu isso? Eu não quero agarrar ninguém pra libertar o cara, velho. Parece do Witcher que eu não queria abrir um baú. E eu acendi uma vela. Falando em Skyrim, é o que eu preciso ficar. É um idiota! Sua raça é fraca! Sabia que viria a resgatar essa escória! Não existe espaço para fraqueza em Mordor! Nós vamos erradicar você! Belo discurso, Fera. Mas eu discordo. Silvio! Eu preciso de reforço! Eu consigo ver as fraquezas dele aqui? É... Tá, ele é imã e furtividade. Bossa. Será que esses amiguinhos são imã e furtividade? Tá. Será que esses amiguinhos são imã e furtividade? Tá. Você! Eu! Eu! Me deixa matar ele, mestre! Vou fazer ele gritar por misericórdia! Mestre de combate! Eu! Ok, foda-se! Esquebuto! 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 Eu! Esquebuto! Oh! Olha essa madeirinha! Pelo amor de Deus! Eu não consigo sair daqui! Não consigo! Que coisa elfa? Eu não me submeto! Beleza, espera! Permita-me agora! Fala com a minha mão aí! Sou a grande coisa nenhuma de surpresa! Várias são as tuas vitórias! Cada passo que das, mais te aproxima da destruição! Você é a voz do medo! O Doom escorre pelos seus dedos tão facilmente! Não há nada que eu não possa tirar de você! Eu já vou sacar a história aqui da delícia! Ele vai dominar todos os orcs, depois o Sauron vai solar ele no x1, mostrar que ele é um bosta, vai pegar um anel e falar Obrigado por controlar todos os orcs que eu vi! Aí ele pega todos os orcs de volta! Passo de mágica! Eu vi ele! Lá atrás dele! Tu volta aqui! Essa estátua aqui é foda, tá? Tá, vamo lá! Esse aqui eu acho que mandei jura de morte também! Eu tô com uns capitão capturado aí, que deve ser guarda-posta de alguém! Foi o que eu tinha visto! Injetarei a luz dentro dos orcs à força! Eles abandonarão seu chefe e em droga ele abandonará a salva! Todos servirão a mim! E aí? O que foi isso, rapaz? Ah! 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 Eu nem tava a fim de festar minha lambida! Ah! 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 Você não está me vendo? Que ele não está me vendo, hein! Não, 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 não. Essa é a DLC do primeiro, Camão. É a última DLC do primeiro. Hoje eu acabo ela. Quais são as cavalarias dos anões? Cara, é... Os bodes dos anéis, você diz? Estou só perdendo Warhammer. O que é esse símbolo aqui? Carta de guerra. Porra de carta de guerra. Esse aqui eu estou vamiro. Aperalda. Nem sei se eles tem mods nesse jogo. Não, não. Tá tremendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não tem uma coisa lá. Viu aquela coisa? Cadê o bosta? Sauron tá olhando, ele tá assim, sempre tá olhando Sim, o Sauron está o que é fudido Eu tenho que acender o farol E o Sauron, põe o resto Eu sou do lado de você, indútil Não é fia, velar Tá Tá olhando o olho desse cara Eu sei que Stark, sua insurreição é uma piada ridícula, enfrente-nos em campo aberto, enfrente seu fim Só na minha cabeça, acho, a gente vai ter que achar briga no outro lugar Quais são as fraquezas do cara do meu olhinho, peraí Eu nunca olho, só até o cara chegar na minha frente Sofre dano para atras furtivas, maravilha Já vou saber como é que tinha que pegar isso Toma um remédio porra, eu tenho a ver com isso Ah velho, eu ia pegar o cara furtivo Mas esse maldito aqui, estragou Oh 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 A gente se vê, guardião. Vai meter o pé, amigo? Que isso? De onde veio essa flecha, mano? Tafarel! É o caçador, né, velho? Tô louco. Pegou pelo pescoço, velho. Ia meter. Ah, de novo, velho. O cara acertou uma lança da puta que pariu. Nem mirou em mim. Como é que essa lança pegou em mim, velho? A madeira, a madeira. Te machucou? Não é uma boa hora? Uma cara é não, velho. Achei o orcaipira agora, aí fodeu. Orcaipira é intancável. Encrenca, em dobro. Me mata se quiser, mas nunca vou seguir uma escória como você. Sauron é o senhor, e teus seguidores vão sofrer. Tá dominado. Tá dominado. A espada longa também é uma situação muito peculiar, né? É, tá faltando a missão aqui, velho. Por que ela tá disponível, veja, rápido, né? O que? O que? Pera, tô cheirando coisa Acho que nem tinha coisa nenhuma aqui Fica teto, que é melhor São os fracos Acho que eram ratos Eu perdi pra ver a missão, meu filho Vamos lá, fazer mais uma torre Soco no microfone, desculpa Não encontrarás alívio, nem paz, nem vitória Jamais verás tua família novamente Mordor será minha Suas ameaças serão reduzidas a pó Quando eu tirar tudo o que possui Seu anel, seus exércitos, seu poder, tudo meu Pera, quer pegar o anel do Sauron aí, não dá, né Tinha que ser elfo A gente tava em menor número que os gols Mas agora, a gente vai dar uma deslangagem E o mais forte, a própria irmã Vem Como faz pra tirar o anel? Ah, cê puxa e tira, velho Não tem segredo, não entendi Vai tirar o anel É, morde o dedo, faz que nem o Smeagol O Smeagol sempre morde o dedo Sempre funcionou Sempre funcionou Tá lá, aproveita que você tá aqui já, amigo. Por que não, né? Ponto de vantagem. Algum de vocês aí viu, chefe? Deve de sair cavando promoção. Ele merece depois de tanto que lutou. Se ele faz isso com o chefe, melhor me dar o lugar dele. E agora? Nossa, o menino lindo. Cada coisa linda. Qual que é a sua fraqueza, amigo? Deixa eu ver aqui antes de eu fazer bosta. Cadê você, o enfermo? Esse cara aqui. Sofre dano por ataques furtivos. Maravilha. Significa que eu posso fazer o quê? Marcar você? Ah, você vai enfrentar com a distância. Aí ele não combina, né? Essas torres vão cair. Sai de perto de mim, mano. Seu exército patético vai cair. Todos que desafiam o senhor do escuro vão cair. Era pra galera ter ficado assim na saída pelos um plomb. Eu sou o senhor aqui. Estas torres estão erguidas em meu nome. Que todos ouçam Kelebrimbor e conheçam seu verdadeiro mestre. Eregion reforjada. Três torres fodas. Ok. Eu esflarei seu cadáver. Eu exibirei para que toda Mordor veja. Sua pele morará ao vento como estandarte do seu fracasso. Não haverá limites ao meu domínio. Todos estremecerão diante da mão branca de Mordor. É, a mão branca de Isengard não é o senhor humano. Você é a mão branca de Mordor. Tá certo. Essas missões de anel que apareceu aqui, velho. Aumentar a duração do poder de um anel. Não vou aumentar a duração. É mal roubado pra quem não quer aumentar a duração disso. Em outros momentos da minha vida eu platinaria. Esse jogo sempre é saudável. Hoje em dia, sem tempo, irmão. Eu purgarei estas trevas. Um novo exército, purificado pela luz, tomará o controle. Meu exército. Miro da Mordor. Ataca! Exatamente, Mordor. Exatamente. Exatamente. O que vai deixar eles se matarem? Foi você que resolveu fugir. Vou cortar seus pés antes que você faça de novo. Péssimo rodo na época. Eu não sei o que eu fui lá. Agora, seu verme. O que pra arcar docinho fraco do seu corpo, seu Shrug. O que vai deixar eles se matarem? Também tá vado. Saura, o em pessoa fará sua patética alma queimar por essa insolência. Beleza, amigão. Vem me curar! 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 Não deve existir! Acho que aqui debaixo foi todo mundo. Não tem mais ninguém para pegar informação. Sei lá, vai esse cara aqui. Vem me curar! Não! Não, 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 não! Ei, Senhor Elfo! Que gentileza separar os fracos entre nós! Agora os fortes agradecem matando os seus! Qual funciona esse cara aqui que eu não vi também? Pera aí! Muito bem! Clenações normais só. Imunidade com distância. Rappei. Um cara chato aqui. Um cara nos tá依endo. Pô, o negócio está conversando, cara. Seu verme, você não calculou bem suas chances. Agora você já era. O imortal. Ele não me engana. Nossa, o que é isso? Você não é páreo para meu mestre, ainda mais comigo aqui. O que aconteceu? Peguei o cara e explodiu. Acho que é esse cara aqui. Acho que é esse cara aqui. Deve ter aquele arma na palma, roubadista. Eu matei os treinores! Escalo! Você tem dois suites! Não! Não, não. Não! 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 Isso, Nauruz, pode vingar com essa vitória. Mas você jamais vencerá a guerra. Então tá bom. Perca sua mente. Perca sua mente. Perca sua mente. Vai ou defender? Não te mexa, hein? O que é isso que você tá me atacando? Não dá tempo de esquivar desse ataque. Dá pra ser por dia, velho. Não dá, não dá tempo. Não dá tempo de esquivar. Você vê o A aparecendo, você aperta a A e foda-se. Não dá tempo. Muito chato esses piqueiros, velho. O que é isso? Eu tenho que... Foda-se. Ai, fodeu, velho. 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 ai meu deus ai foda-se peguei o negócio do anel aqui muito bom tem alguma coisa que pode dizer para mim? cuidado você é forte tem coração negro pode acabar comigo malefico eu vejo você seria uma pena se alguém tivesse uma flecha desse negócio ai de cima não podes resistir ao meu poder mão de prata sinto tua raiva teu ódio teu orgulho alimentam nada apenas o mal você não sabe nada sobre verdadeiro poder Sauron a luz sempre prevalecerá e todos os que resistirem serão incinerados por ela não exame não 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 exame não tudo É, é basicamente um prólogo 2 Saúra contra que atacou e seus chefes foram capturados Limpe suas execuções e reafirme seu domínio sobre o Mordor Os capitães são uma bosta Todo mundo com arma aí se rendeu Os caras com arma se rendendo Olhem para esses chefes Olha o Shrek, mano Chegaram à grandeza servindo ao Senhor do Escuro Mas nos traíram A cara vai morrer de joelhos Como os verdadeiros covardes que são Sauron pretende demonstrar seu poder Executando meus chefes Não deixarei por menos Humilharei todos que me desafiarem Ganhei croque para isso Fazer por quê? Deu para ver o brilho para esperar Eu vi o Moisés Antes de despertar seus paralelos Acordou até mesmo os capitães Por que apareceu aqui embaixo? Bom, tem um exército único até a chegada do chefes Bom, tem um exército único até a chegada do chefes Não encostem quando ele estiver brilhando Ok, já estou com um monte de Arca aqui dentro Traidor! Sejam seus poderes! Resist, perna! Coloque o marido! Ponto! Ponto! Seguindo! Não se mexe! É? Você ouviu isso? Vou te matar! Que raio de truque foi esse? Sabíamos que viria buscar seus bichinhos! Vamos acabar com seu terror em Mordor! Vamos acabar com seu mal! Quais são as fraquezas desse cara? Sofre dano por finalinações normais e manutagem a distância! Que conveniente! Se ele voltar, aí então! Vê os dois juntos? Ó! Estúpido Duma Figa! Você roubou do Senhor do Escuro! Quer confundir o Zurk e tudo? Tu é o monstro! Tá, primeiro eu vou nessa aqui, né? Tá, primeiro eu vou nessa aqui, né? Não, não! Eu vou deixar mais um perto de vocês! É isso! Não, eu vou usar aqui! Eu vou usar aqui! Mas nos vamos ver nesse cara! Não, não. Mas nos restos do Queira! Eu vou pegar por isso! Se escolher de morrer, vai me corromper também! Corromper. Permita-me agora! O que está acontecendo? Vamos embora. Até perdi o Senhor de Vista. Te afasta, demônio! Não toca em mim com a tua magia perversa! Vou tocar. O verdadeiro Senhor dos Anéis. Então tá, né? Agora chega a missão final. Só pode haver um Senhor dos Anéis. E ele não compartilha poder. Já dizia Gandalf. O que é que tu serve? Não. Fiquei muito triste quando o Ian McClain mandou... Quando eu tinha anunciado que ia fazer a série dos Filhos de Anéis. O Ian McClain, que é o cara que faz o Gandalf, ele falou... Gente, eu sei que eu estou velho e tal... Mas se vocês quiserem me chamar para fazer o Gandalf na série, eu topo, velho. Porque pode ser que eu use um papel. Fiquei muito triste quando eu li eles falando isso, velho. Vai fazer o que, né? Tá velho já. Espera aí. O que é que tá falando aqui? Ah... 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 As forças dos discursos estão desorganizadas. Quando todos os chefes estão no seu controle, o Sauron tem um desafio para um combate aberto. Sim, ele ia ser o Gandalf. Essa que era a ideia. Mas, pô... Fiquei triste quando ele falou que seria o último papel dele, velho. E aí Fortune, boa noite. Enfrente-me, Sauron! Qual é desse jogo meme? É tão meme quanto a série dos Filhos de Anéis. É praticamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tem um Sauron, pelo menos. Ah, é divertido, velho. Você não tem nenhum direito, Luthibriador. Eu sou o verdadeiro Senhor dos Anéis. Fiz um lixo. Eu vou morrer, ladrão. Vou jogar a Mosca do Sauron. Ah, porra! Sauron sendo solado. Piruleta! Ó, o bicho piruleta! Tira as cartas e pula! Vai lá! Vai lá, cara! Ah, porra! Ela tá mandando uma Black Tongue de morto aí, velho. Deiro, deiro, deiro. Olha essa madeirinha, velho. Ele é mais forte que toda Mordor. Olha essa madeirinha. Não dá pra descer no combate, velho. Não dá pra descer no combate, velho. Dê-me o dedo. Não dá pra descer. Não dá pra descer. Eu não te dou. Ah! 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 Devolve meu anel, filha da puta. Ah! Eu sou arrogante, achas realmente que posso ser derrotado tão facilmente? O rei ateu sempre foi ser anel! Ele pegou o anel de volta. Isso no escuro nos livrou de todas as mentiras! Destruam o elfo! Aí é foda, né? Puta que pariu! Agora eu vou soltar tudo em vocês, bomba, o caralho quase! O que é isso? De onde veio isso? Porra! Ah, que ótimo! Caralho! De onde está vindo essa porra, filho da puta? Ah, eu morri, mano! Que isso, cara! Tem aquele em todos os cantos, velho! Eu vou ter que dominar esses arqueiros primeiro, velho! Espera aí mesmo, porque tá chato, velho! Eu vou ter que dominar esses arqueiros primeiro, velho! O que é que vai deixar? Ah, não pode comer já! Tá de boa! Agora a gente pega aqui a cara ali! Agora... Esse move como um Nazgul! Ouviu, acabou! Ele se move como um Nazgul! Eu vou segurar o arqueiro, velho! Cara, é muito senhora arqueira, velho! Jovei, avó! Tchau, eu vou segurar a arqueira! Vamos! Eu acho que ele tinha pegado o anel de volta. Eu tô com o anel ainda. Eu tô com o poder. Como é que ele dominou os caras? A madeirinha, a madeirinha. É só a madeirinha. Não dá pra ficar aqui não. É doido. Não vai funcionar nunca. Mais chato eu matei. Ah, eu vou executar. Vai lá e já volta, amigo. Agora o artigo lá no final. Vou beber seu sangue! É um pouco bem. O cara é muito pica. O cara é muito pica. É. 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 E o cara de desastro? Você já tentou ver isso? Peguei! Lá vem ele, o P.I.K.A. Obedeça a seu veneno, meu mestre! Não tem como! Não tem como! Sai do lado! Ele entrega o Anel do Poder! Não tem como! Não tem como! Viruleta! Tá, essa luta é foda, tá? Fica admitido! Essa luta tá legal! O P.I.K.A. O teu poder está valendo de ti! Não deseje esconder! Não tem como! Não tem como! O que é o poder está valendo de ti? Eu não sei! Eu não sei! Não sei! Eu não sei! Eu não sei! O que é o poder está valendo de execução! Tudo menos a madeirinha! Tudo menos a madeirinha! Agora sim! Estou quase entrando no mapa aqui, socorro. Vou chamar mais um. Esse cara aqui só pode ter um palhaço. Vai chamar todo mundo já. Redon! 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 E aí Grave a boa, oxê Não, eu não tenho execução, ele caçou no meu combo. Boa, Sauron! Isso ai, cachorro! Aí, 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 aí! Não, agora não! Ah, era pra pegar o salve, sai da frente! O que falta? Perdeste-se quem um dia já fostes. Ah, que verdade! Tá ficando passeando, filho da puta! Estamos atados um ao outro, o Celebrimbor! Você foi banido da morte! Ih, rapaz! Comprar anel largo é foda, né, velho? É, por isso tem que medir o anel antes de comprar, velho. Comprar anel largo é foda, velho! Essa armadura é muito pica, velho! Não tem condições, velho! É muito pica essa armadura, velho! Seu espírito está amaldiçoado, Celebrimbor, banido das terras imortais e atado a Mordor até que um anel seja desfeito. Não, não... Não... O que é isso? Todos virão a me temer e regozejar-se. Ok, acabou a nossa campanha de ser brilhante. É isso, agora é Shadow of War, amigos. Apenas isso. Então pra quem tiver vendo isso aqui cortar depois no YouTube, quando eu postar, né? Até o Shadow of War e até mais. Tchau, tchau.